Bom dia, tudo bem? E aí, todo mundo tá aí já pra gente fazer mais uma aulinha de português? Vamos lá, então? Nós vamos abrir a nossa apostila na página 42, tá bom? Então, pega a apostila no livro de atividade, tá? É a apostila mesmo de português, nós vamos trabalhar mais uma fábula. O burro na pele de leão Era uma vez um burro que estava cansado de ser burro. Como não tinha tamanho para ser um elefante, muito menos uma girafa, decidiu ser um leão. Aquele era um burro sortudo, pois no mesmo dia encontrou uma pele de leão na mata. Então, vestiu a pele e foi passear pela floresta. A cada passo que dava, ele se sentia como o verdadeiro rei das celtas. Ninguém zombou dele. Ninguém zombou dele ou pensou em usar o seu longo para carregar sacos de comida. E pela primeira vez na vida, ele não teve de ouvir piadas sobre burros. No dia seguinte, encontrou seu dono e resolveu pregar-lhe uma peça. Avançou em sua direção e urrou como um leão. Bem, ele tentou urrar como um leão, mas urrou como um burro. Afinal das contas, ele era um burro, né pessoal? O homem desconfiou e, observando o melhor, descobriu que o estranho animal tinha orelhas grandes e pontudas. Orelhas de burro. Isso está me cheirando a tramonha. Esse deve ser o burro Adamastor, que fugiu ontem do sítio. Esbravejou o homem. Num gesto rápido, puxou a pele do leão. Ah, eu sabia! Pois agora você vai conhecer o maior domador de leões de todos os tempos. Então, o homem colocou a pele de leão sobre o lombo do burro e, montado sobre o bicho, trotou para a casa, chicoteando o animal com força. Não basta mudar a aparência se a natureza permanecer a mesma. Esse quadrinho é a moral da história, né pessoal? Tem algumas palavrinhas grifadas aí. A palavrinha zombou, que é a mesma coisa de derrochou, de provocou. Tramonha, que é um plano feito para enganar alguém. Esbravejou, gritou com ira. Esbravejou porque ele gritou muito bravo. E trotou. É cavalgou, andou a cavalo. Certo? Nesse texto aqui, na verdade, era um burrinho que não queria mais ser burro. Ele estava cansado de ser burro. E ele queria ser outro animal. E aí, ele acabou, né, encontrando essa pele de leão e achou que fosse um leão. Mas, no final das contas, o que é que o dono dele fez? Montou nele e chicoteou, né, para que ele chegasse até em casa. Então, na verdade, ele continuou sendo o burrinho de sempre. Não ia adiantar nada ele mudar a aparência dele, se ele era burro, né, era um animal, né, burrinho, do mesmo jeito. Vamos marcar os parágrafos aqui? Quantos que tem, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze parágrafos. Aonde tem o travessão e aonde as pessoas falaram, certo? Aonde que o burro falou. Na verdade, pessoal, aqui é o narrador que fala e nos dois travessões, três que tem, quem está falando é o dono do burro da Mastor, né? Bom, vamos marcar os parágrafos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lembrando que o parágrafo é aquele espacinho que fica antes do travessão ou antes da frase com letra maiúscula. Nove, dez, onze. Lembrando que a moral da história não é parágrafo, certo? Então, vamos continuar. Esse pedacinho de cá, pessoal, os parágrafos, nove, dez e onze, está na página quarenta e três, tá? O primeiro texto é na quarenta e dois. Então, agora a gente vai continuar na quarenta e três. A Tia Fer vai mudar aqui, mas vocês continuam na quarenta e três, tá bom? Na história que você leu, que personagens apareceu? Que personagem tinha, gente? Nesse texto, nessa história que a gente acabou de ler. O burro e o homem, não é? Qual o título da história? O burro na pele de leão. Na verdade, era um burrinho, né? Que vestiu uma pele de leão, tentando, achando que ia se transformar num leão. Por que o burro resolveu vestir a pele de leão? O que a Tia Fer falou mesmo lá na hora que eu estava falando do texto? Porque ele estava cansado de ser burro e queria ser outro animal, achando que isso seria possível, né? E a gente sabe que não. Atividade 5. Na mesma página ainda, tá? A cada passo que dava, ele se sentia como o verdadeiro rei das selvas. Que animal é considerado o rei das selvas? O leão, não é? Por que que o burro se sentia como o rei das selvas? Por que que ele se sentia? Porque ele estava usando a pele de um leão que lhe dava confiança, não é? Então, ele vestiu aquela pele como se fosse a roupa do leão. E ele estava se sentindo um próprio leão, não é? Põe pra Tia Fer agora na página 44. Releia outro trecho do texto. No dia seguinte, encontrou seu dono e resolveu pregar-lhe uma peça. Avançou em sua direção e o roubou como um leão. O que significa a expressão em destaque? Pregar-lhe uma peça. O que vocês acham que significa? Ele estava tentando enganar o dono dele por meio de uma brincadeira, não é? De que local o burro havia fugido? De um sítio onde ele morava. O texto burro na pele do leão é uma fábula ou uma entrevista? Está tendo uma entrevista com o burro ou é uma fábula? Uma fábula, né, pessoal, que a gente está trabalhando agora. Quem conta essa fábula? É um dos personagens ou alguém que não participa da história? É o narrador, não é? Então, ele não participa da história. De quem são essas falas? Do burro ou do homem? Do homem, como a Tia Fer falou lá. Lá não aparece o burro falando. Toda vez que vai falar alguma coisa sobre o burro, quem fala é o narrador, não é? Qual que é a moral da história que está embaixo de tudo naquele quadrinho que a Tia Fer falou? Então, vocês vão copiar ela aí no número 11. Não basta mudar a aparência se a natureza permanece a mesma, não é? Agora, continua na 44. Nas fábulas, a moral da história geralmente é o ensinamento. O que é a moral dessa fábula pretende ensinar? O que essa moral quer mostrar pra gente, pessoal? Na verdade, o burro queria ser uma coisa que ele não era, não é? Então, o que isso mostra pra gente? Mesmo a gente mudando a aparência, não mudamos quem somos de verdade. Não vai adiantar fazer alguma coisa comigo achando que eu mudando a minha aparência, eu vou mudar quem eu sou, o meu sentimento, o que eu penso, o que eu sou, não é? Você leu nessa história que o homem montou o burro e chicoteou o animal. O que você pensa sobre essa atitude? Vocês acham que tá certo, gente? Chicotear, querendo ou não, tá judiando, não é? Do burrinho. A gente não deve, né? A tia Fê acredita aqui, não devemos maltratar os animais. Mesmo que ele tava um pouco nervoso, que o burro tinha pregado uma peça nele, não tinha necessidade dele fazer aquilo, não é? E isso não pode acontecer com nenhum outro animal, não é só com o burrinho, não. É com nenhum, não é? Agora nós vamos pra 45. Lápis na mão. Aí tem duas figuras iguais, e a gente tem que descobrir sete diferenças entre as duas. E aqui, né, é uma ilustração da Fábio. Olha o burrinho e o dono dele. A gente vai primeiro marcar, né, as diferenças, e depois fazer a lista aqui das diferenças, certo? Então, vamos lá, ó. Tá faltando aqui a orelha do burro, o rabo, o que mais vocês estão achando aí, pessoal? A florzinha, que tá aqui perto do pé, né, do homem, o passarinho que tá do lado desse outro pássaro aí, o galho da árvore, o chapéu, o homem também tá sem chapéu na segunda foto. Outra, a camisa xadrez. Será que a gente já falou todos? Eu acho que sim, né? Vamos marcar X? Então, vocês vão marcar X e depois fazer a lista. Então, ó, orelha, chapéu, o pássaro do lado do outro passarinho ali, ó, o pedacinho do galho, né, aquele outro galinho que tá ali perto do passarinho, o rabinho do adamastor, a florzinha, falta mais um, e o xadrezinho aqui, a camisinha dele é xadrez e aqui ela tá lisa, não é? Agora, do lado de cá, a gente vai listar essas diferenças, certo? Então, vocês vão copiar uma embaixo da outra, igual a Tia Fer colocou aí, certo? Então, nós vamos parar a aula de hoje por aqui. Tchau, até daqui a pouco. Um beijo! Tchau!